Estamos de volta com o debate sobre assédio e violência sexual que entra agora no seu terceiro e último bloco. Participam Verônica Ferreira, pesquisadora do Instituto SOS Corpo, Carolina Ferraz, professora da Universidade Católica de Pernambuco e Ana Elisa, delegada da Mulher. Só lembrando que este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br barra ntvru. E aí, vou te devolver a palavra que eu te cortei. Eu vou ser sincera, Ana Clara. Eu sou muito fã da Maria da Penha. Primeiro porque eu acho que ela tem um alcance que não se restringe à questão criminal. Ela tem um alcance social tremendo, educacional e acho que sim, que muitas políticas públicas previstas pela Maria da Penha não foram colocadas em prática. Em face disso, nós temos o aumento de número, a impressão de que a violência de gênero está descontrolada e a Maria da Penha é ineficaz. Ela não é ineficaz. Na sua eficácia, ela não foi aproveitada em todo o seu âmbito. A verdade é essa. E a quem a gente cobra? Como é que a gente faz para que ela seja... A gente tem cobrado, nós no movimento feminista, no Fórum de Mulheres de Pernambuco, que é um dos movimentos feministas aqui do Estado, a gente tem uma luta histórica pela lei Maria da Penha. Primeiro, a gente participou do próprio processo de construção da lei e também pela sua implementação. E é um pouco o que a Carolina estava dizendo. A questão não é a lei em si, é a sua implementação. A gente ainda tem, se a gente for pensar, não só o tamanho, por exemplo, do Estado de Pernambuco, mas os contextos diferenciados. Uma coisa é a gente pensar a aplicação da lei Maria da Penha no Recife. Outra coisa é pensar no interior do Estado. Outra coisa, se a gente for pensar o Brasil, é pensar na Amazônia. A gente tem lutado os movimentos de mulheres e feministas desses contextos por orçamento. Muitas vezes não tem orçamento público garantido pelos governos para a implementação da lei. Não tem todas as políticas integradas, quer dizer, a lei Maria da Penha prevê integração de políticas. É a segurança pública, mas também é a Maria da Penha nas escolas, mas também a assistência social precisa cumprir o seu papel. Quer dizer, ela precisa de uma série de mecanismos para ser implementada. E hoje no Brasil e em Pernambuco a gente está longe disso. A gente precisa ter muita, muita luta ainda para que a lei saia do papel. E depois do golpe de 2016, que a gente perdeu praticamente todas as políticas públicas para as mulheres que a gente tinha conquistado no plano federal, isso tem um efeito dominó. É um efeito cascata, vai desestruturando tudo. Então, muitos avanços, muitas condições que estavam dadas não estão mais. Acho que a gente também tem que pensar nos contextos desiguais que as mulheres vivem. Uma coisa é você pensar a denúncia feita por alguém que mora em um determinado bairro que pode chamar a polícia se estiver sendo agredida. Outra coisa é a mulher que vive num contexto de domínio do tráfico de drogas. Como é que ela chama a polícia? É uma outra realidade. E tudo isso, todas essas mulheres precisam estar protegidas. E isso exige muita ação do Estado, orçamento e existe muito investimento. O SUS também tem uma política que diz que todas as vítimas de violência sexual têm direito à pílula do dia seguinte, tratamento de lesões no aparelho genital, se ocorrer, realização de exames de HIV. Mas aí, mais uma vez, os relatos que a gente escuta... A opção da gravidez, caso a violação sexual. E aí, nesse caso, o aborto, ela não precisaria fazer o BO, não é, Annelise? Ela pode ir direto para o centro de saúde, né? Sim, sim. Mas o que é relatado é que isso não ocorre, que é negado esse atendimento a ela. Olha, hoje a gente tem... O que eu posso lhe dizer é que a gente tem o Hospital da Mulher, que ele veio hoje para dar esse suporte, para que a mulher, no próprio hospital, tenha um amparo jurídico, psicológico, né? E principalmente em questão policial. A gente tem um link com o Hospital da Mulher, onde a gente consegue, basta a pessoa que recepciona essa mulher, ela repassa para a delegacia os dados, a gente consegue repassar via online para esse recepcionista um ofício, para que lá no próprio Hospital da Mulher, onde tem o IML, ela já faça lá o laudo, o sexológico, o exame sexológico, que é muito importante para a gente que vai investigar um crime, por exemplo. Mas ela pode ser atendida sem antes, sem fazer o B.O., é garantido esse direito? Sim, é garantido. E o Hospital da Mulher realiza abortos nesse caso? Não, o Hospital da Mulher, ela faz esse atendimento, né, em relação à questão ginecológica. Agora, a gente tem hoje como referência, onde normalmente a gente encaminha o Hospital Vilma Lessa, que é na HMN Magalhães, e quando essa mulher, Ana, ela chega na delegacia, a primeira coisa que a gente se preocupa é com a saúde dela. Então, a gente não vai logo registrar o B.O. Primeira coisa, a gente pergunta, você já passou no hospital? Você já foi atendida? Quando ela diz não, então a gente procura levá-la, para que lá, primeiro, ela tenha esse atendimento, né, primeiro lugar é a saúde. Então, lá ela vai, enfim, conversar com os psicólogos, com os médicos, vai tomar o coquetel, vai, enfim, tudo que ela tiver de direito, né, essa questão da saúde dela em primeiro lugar. Em seguida, ela tem a opção de voltar na delegacia e aí ela registra o B.O. ou não. Se ela não quiser, é um problema, é uma questão, infelizmente, que para a gente era importante esse registro, para que a gente, através disso, começasse uma investigação, porque esse tipo de crime é condicionado à representação dela. Ou seja, depende da autorização da vítima para que a autoridade policial... É tudo muito delicado, não é? ...possa ter, dar continuidade nessa investigação e concluir o inquérito. Por mais ela tenha o direito de dizer, não, não quero, eu só quero cuidar da minha questão da saúde e não registrar. É um direito que cabe a essa vítima. Mas, caso ela queira, na volta desse hospital é quando a gente começa essa parte policial. É muito importante. Desculpa, Verônica. Pode falar. Eu acho que uma coisa muito, muito importante de ser dito, pegando a fala de Verônica, é que isso é uma política nacional, assegurada pelo governo democrático, de uma mulher que foi retirada por um golpe misógino, machista, do poder, e depois do afastamento da presidenta eleita, foi silenciado esse aspecto de políticas públicas para as mulheres com a extinção da Secretaria Nacional de Mulheres. E a gente tem um momento, um crescimento de uma ofensiva conservadora, né? Então, é muito importante, por exemplo, que essa informação de que é importante e fundamental fazer a denúncia, como a Annelisa disse, né? A gente precisa que a violência sexual, seja ela acontecendo em qualquer espaço, seja denunciada para a gente enfrentar esse crime que é tão banalizado. Mas é muito importante que as mulheres saibam que elas têm direito ao atendimento em saúde nos serviços especializados, independente de fazer essa denúncia, ou mesmo antes de fazer a denúncia, né? Antes do BO, vamos chamar para ficar mais claro, né? Antes do BO, então não é necessário levar o BO para o serviço de saúde. Hoje existem dois serviços de referência estadual, que atendem mulheres em situação, vítimas de violência sexual. A gente tem, como a Annelisa disse, no Hospital H. Menor Magalhães, o serviço de atenção Vilma Lessa é um serviço especializado para atender mulheres que são vítimas de estupro. E esse hospital em Recife, no Parnamirim, não é isso? É, se for localizar. Na Mirim, no H. Menor Magalhães tem lá o serviço especializado de atendimento. Isso, Hospital H. Menor, só para não confundir com a Avenida. E o serviço é o Vilma Lessa. E no CISAM também tem um serviço especializado, que é a maternidade da encruzilhada. Então, esses dois serviços atendem mulheres de todo o Pernambuco. Para o Recife tem outros quatro serviços, mas é importante citar esses dois que estão para todo o Estado. É muito importante que as mulheres possam buscar o atendimento em saúde e terem essa informação de que caso tenham engravidado, até a vigésima semana elas têm direito a fazer o direito garantido em lei de interromper essa gravidez. Agora, Carolina... Agora, é um direito que está ameaçado, porque existe projeto de lei tramitando o Congresso Nacional, que é um dos piores congressos que o Brasil, República, já se deparou. em que a gente até chama de 9 mulheres, o bolso estupro, que está sendo tentativa de implementação, que seria, essa mulher vítima de estupro, ela não teria mais o direito, ela tem esse direito de interrupção da gestação, mas o projeto que tramita pela bancada fundamentalista, ela perderia esse direito, mas ela receberia uma bolsa do Estado para custear a gestação e a educação dessa criança, oriunda de um estupro, até os 18 anos de idade. Não levando em consideração a autonomia corporal dessa mulher, não levando em consideração a relação entre ela e essa criança, não desejada, não planejada, e objeto de uma violência sofrida. Você falou da política. E a gente sabe também que a mulher é menos de 10% lá, dos deputados, dos vereadores, que são quem são responsáveis por fazer as leis. E será que também essa pouca representatividade na política influi em todo esse quadro? Olha, eu quero também fazer uma defesa aqui da bancada feminina, feminista do Congresso Nacional, porque é uma bancada enxuta, exígua, mas muito militante. Todas as votações esdruxas desse governo golpista foram interrompidas pela bancada de mulheres. A Luísa Erundina sentava à mesa, juntamente com a Jandira e a Maria do Rosário, e impediu que chamava atenção para o absurdo daquelas votações, foi assinar a reforma trabalhista, foi assinar uma série de medidas provisórias propostas por esse governo antidemocrático. E eu acho que a gente precisa trabalhar políticas de sensibilização das nossas parceiras, das companheiras das manas, para que a gente perceba que nós somos a maioria do eleitorado brasileiro. E aquela campanha maravilhosa, meu voto é feminista, voto feminista não é em homem, voto feminista é em mulher. A gente tem que ter representatividade, porque local de fala importa, representatividade importa, e o mundo tem que ser, sim, garantido no mundo o espaço das mulheres. Nós somos maioria, nós não precisamos continuar esse tratamento de minoria, chega desse silenciamento. Ana Elisa, e um outro tipo é a violência também cibernética. Pernambuco já pune quem comete assédio online, já existe. E aí, outra pergunta, a mulher vai para a delegacia da mulher ou tem que procurar uma outra delegacia? Se pergunto a sua pergunta, porque chegam bastante casos lá na delegacia onde eu trabalho, e existe essa dúvida. O que a gente orienta é o seguinte, quando essa mulher, essa vítima, ela não sabe quem está, por exemplo, colocando em redes sociais aquela mulher em situações vexatórias, enfim, criando fakes, quando essa vítima, ela não sabe, então a gente orienta que ela vá na delegacia de crimes cibernéticos, porque lá existe como essa investigação, pormenorizar, enfim, eles têm mais recursos para descobrir de onde veio esse e-mail, e aí eles conseguem... Localizar. Identificar quem foi esse autor. Normalmente, o que aparece na delegacia são vítimas onde sabem, sim, quem foi o autor, o agressor, que muitas vezes, recentemente, eu acho que é o quê? Uma semana atrás, eu me deparei com um caso de uma professora de uma escola muito conhecida, e o seu ex-marido, chateado com o término da relação, resolveu, em retaliação, enfim, não sei, divulgar imagens, enfim, dos dois, em situações íntimas, no Facebook, para que essa escola, uma escola conservadora, onde essa vítima trabalha, pudesse ter esse acesso. E provavelmente demitila. E demitila. Exatamente. Então, isso foi só um exemplo, mas, assim como esse, tem vários, onde o agressor, o ex-marido, o ex-namorado, o ex-companheiro, quando ele não concorda com o término da relação, ele faz isso, infelizmente. E aí, a gente tipifica, né? Pela injúria, difamação, enfim, aquela honra daquela vítima ali, que está posta em público, né? A honra daquela mulher ali. E aí, a gente coloca também, na medida protetiva, a gente solicita, quando ela solicita a medida protetiva, a gente pede para que o juiz, a juíza, no caso, ela coloque, determine que ele tire aquilo que já foi exposto, que ele não repita mais, para que, caso ele venha a colocar, seja um descumprimento da medida protetiva. Então, assim, chega muito... Ana, não existe um inoco, não, porque, veja, caiu na rede, como é que dizem, é peixe. Você tira daquele link, mas aí, alguém que acessou, que está no Japão, usa um provedor australiano, aí, esse porno revente, né? Pode, pode acontecer. Acaba sendo impossível você, de repente... Ter esse controle, né? Esse controle, né? É, é bem difícil mesmo. Mas aí, o que a gente faz? Como está... Por isso, a importância da vítima é ir logo numa delegacia. Porque, quando está no início, a gente pode conseguir que esse agressor, ele tire imediatamente aquilo e não fique tão... Não dá tanto tempo. Não dá tanto tempo de ser tão divulgado. É muito descoberto. A gente tem um minuto, desculpa interromper. Eu queria esse minutinho, se vocês pudessem... Eu queria ocupar aqui a TVU e a gente continuar te contando isso aqui e dizer, não, vamos embora. Verônica, Eu quero deixar uma mensagem de apoio a todas as mulheres que, porventura, estejam passando por alguma situação de assédio, seja no local de trabalho ou seja em qualquer outro espaço. Dizer que nós, do coletivo do SOS Corpo, como também do Fórum de Mulheres de Pernambuco, as apoiamos. Estamos nessa luta junto com elas e que é muito importante que cada uma possa se fortalecer para fazer a denúncia ou, principalmente, buscar ajuda. O primeiro passo é buscar ajuda. Bom, o que eu posso dizer é que... O meu recado é que a mulher, ela denuncie que ela... A mulher que não é vítima, ela, na verdade, ela apoia alguém que seja vítima ao invés de julgar, para que não julgue e sim ajude. Muitas vezes, essa mulher precisa de um pouco disso, de uma ajuda, de uma mão que chegue ali junto e leve ela em uma delegacia que, através da denúncia, a gente consegue, sim, muita coisa positiva. Carolina, vou lhe dar mais uma chance. Rapidinha. Eu acho que a denúncia sempre, o acolhimento sempre e a minha fala vai ser sempre em favor da educação, que a gente tenha uma educação em favor da equidade de gênero, para que não possa existir assédio, não possa existir estupro, não possa existir a coisificação das mulheres, o silenciamento das mulheres. Porque só assim a gente vai ter uma sociedade justa, plural, cidadã. Muito obrigada. Muito obrigada pela participação. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.